Fala pessoal do nosso canal, aqui quem falou é Thaís Alves, no próximo tutorial nós vamos ensinar para vocês como colocar uma foto dentro desta imagem, mais ou menos aqui dessa forma, você pode observar que a imagem ela passa por dentro do contorno, ou seja, dessa tinta aqui né, então a gente vai ensinar para vocês aí no próximo tutorial esta aula aí de uma forma muito especial aí para você, então se esse canal tem ajudado você de alguma forma, então se inscreve no nosso canal tá, o objetivo agora é chegar a 1.700 inscritos, então se você quer que essa aula aí chegue aí perante você, e se você quiser aprender, a você que está chegando agora no canal, se inscreve aí, a você que já está aqui, então compartilha esse vídeo aí, ou compartilha um vídeo nosso, para que o nosso canal ele chegue aos 1.700 inscritos, Outra coisa pessoal, não se atenha a só uma aula tá, visita as aulas, principalmente as aulas iniciantes, as primeiras aulas, aquelas aulas que a gente fez lá no começo, umas aulas bem simples, além tem muitas informações para vocês aprenderem aí aqui do nosso canal tá bom, então te vejo aí nos 1.700 inscritos com esta aula, onde a gente vai ensinar para vocês como colocar uma imagem dentro de um blues ou de uma tinta, vai ter várias formas aí que nós vamos ensinar aqui para você em nosso canal, então deixa seu like, se inscreve no nosso canal, muito obrigado, fui!